Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo que eu acho furtado aí rapidamente, galerinha Passando pra desejar uma excelente noite aí de domingo aí, ó Tô bonito aí, ó, tô igual gente Olha, é, galerinha, tamo nos preparando aí pra ir pra casa de papai do céu, tá bom, gente? Tô passando pra desejar aquele final de domingo aí pra todos Debaixo da graça do papai do céu, tá bom, gente? E comunicar aí, galerinha, vamos tá sem voo aí por algum tempo Tamo mandando o drone pra assistência aí pra resolver o problema lá do cartão de memória Que não tá valendo, mais um probleminha que apareceu aqui, né? Mas tá tudo maneiro Falou, gente! Espero que bem próximo aí nós vamos tá juntos novamente aí, ó Dando aquele voo bacana, galerinha Já deixa o seu like, seu joinha Tá bom, você que já é inscrito, quem não é inscrito Se inscreva no canal Caju Furtado, ativa o sininho pra receber todas as notificações do canal, hein, galerinha? Aquele abraço! Valeu, galera! Fui!